Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim No vídeo de hoje eu desenho pra vocês uma sobremesa de morango Bem simples Essa sobremesa não acompanha o leite condensado Então você economiza com esse ingrediente que está acima do preço Então curte ou gostou da ideia Comenta aqui pra mim que você achou essa receita Compartilhe em suas redes sociais E vem comigo Aqui pessoal, em uma panela Eu deixei fervendo 200ml de água E agora eu estou juntando dois pacotinhos de gelatina sabor morango A gelatina pode ser o sabor da sua preferência Vou dissolver essa gelatina nessa água quente Até sair todas as pedrinhas ali que tem a gelatina E ficar bem lisinha ali essa mistura Usando aqui o sabor morango E cada gelatina tem 35g Mas você pode utilizar o sabor E a marca da sua preferência Vou pôr agora a minha gelatina Que eu dissolvi na água quente No copo do liquidificador Com ela eu vou pôr, olha, essa xícara de 300ml De creme de leite Pode ser três caixinhas de creme de leite pessoal Que dá certinho ali, passando certo pra vocês a medida Três caixinhas de creme de leite Pra essa receita E agora é só bater tudo muito bem Vou bater tudo aqui até ficar tudo bem homogêneo Cerca de dois minutinhos apenas Passar pra dentro desse potinho plástico de 500ml E vou deixar gelando por mais ou menos ali umas duas horas Já vim aqui cortar pra mostrar pra vocês o resultado dessa sobremesa Sem leite condensado E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.